Beleza e rapaziada, então vai pra gravar mais um Rig de Flogueira, já vai deixando aquele seu like, aquele seu comentário e bora pra mais um dia Então é isso aí, gurizada, vamos começar o videozinho aqui em casa já, ó Estamos se arrumando pra ir pra pista ali, a camerazinha tá ali, as coisas zeradinhas tá ali, ó Adivinha quem é ganhando no último vídeo aí do surfista ali, faxando grau, você tá doido Tava terminando agora, gurizada, editar o último DJ de Flogueira aqui que eu tô até lançando ele já no canal ali E é isso aí, gurizada, vamos pegar a câmera, as coisas zeradas aqui, vamos lá pra van agora Nós vamos fazer uma cena de um parceiro nosso, de um Iveco, um Iveco verde no granelheiro, gurizada Eu não lembro se eu jogar o vídeo DJ de Flogueira dele, mas a hora que chegar lá vocês vão ver certinho, beleza? Então bora acelerar aí, bora acelerar aqui, daqui a pouco ele tá chegando Como é que tá o nível das bandeiras, meu patrão, chama Então é isso, gurizada, bora chegar lá na van, lá se encontrar com a gurizada, acho que o Jango vai tá lá E só pela cena, bora, vem com nós Chama, gurizada Como é que já começou o movimento assim, na madrugada? Te liga Ah, aí ó Te liga no carro doido Meu parceiro, Kleber Aí é um carro ajeitado, meu patrão E badanau, e badanau, vamos ver Vê se vai dar boa de filmar aqui, gurizada Ele parou meio, meio perto aqui da estátua Aí ó, badanau Chama Câmera do SEASA, câmera fria, meu patrão Te liga Ele acabou de encostar aqui, gurizada Nem tinha visto, ele tava conversando ali Aí ele encostou ali, nem fiz vídeo, né Mas ó, chama Cê tá doido É os gurinha, patrão Galera da madrugada aí E o carro tá no brilho Não sei se vai pegar na câmera aí Olha Chega a refletir, gurizada Olha os gurinha Patrão o videozinho na saída Patrão o videozinho na saída Copa Red Copa Red Copa Red faire Tu leves Réal Por favor Em done Share Em 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 E aí, como é que tá o nível da cena, gurizada? Te liga. Você tá doido. Como é que tá o nível assim no movimento aí, no estacionamento? É os guripa aí. Chama. Fizemos um videozinho na chegada ali. Te liga no Iveco. Acho que é a segunda vez que eu tiro foto desse caminhão aqui, gurizada. Faz tempo que eu não vi aí, ó. Hoje deu boa. Madrugada. Os guris tão online aí. Ó, e acendo. Chama. Fazer umas fotinhas ali agora. Aí, ó. Você tá doido, meu patrão. Aqui tá os guris. Que conjunto louco, gurizada, ó. Te liga. Essa cor mata a pau também. E o Kleber tá aqui ainda. Chama, gurizada. Ó o Kleber. É os guris, pai. E a cena do Iveco ali, como é que tá, patrão? Mostrar um pouco das fotos, gurizada. Não sei se dá pra ver. Aí, ó. Te liga. Ahn? Como é que tá o Iveco ali, assim, nas fotografias, meu patrão? Você tá doido, chama. É os guris, né? E aí, ó. Três dias depois... Chama, gurizada. Amanheceu aí, ó. Tamo no ponte da 4R. Posto Maior, que lugarzinho nós encontra aí. Juntamento é o... O Aguá, ó. Fala, meu. Sai de boa aí, hein? Fala, rapaziada. Deixa o seu like, ativa o sininho. Ó, a peitina 4R, ó. Meu sonho é o Capitino. Isso daí, ó. Aham, meu patrão. Agora já é meio-dia, acho. Passado, meio-dia. Esperar meu parceiro EP ali, dá uma escaninha amarela. Mas daí, né? Parem aqui, já vimos uma tendinha massa ali nos fundos ali, gurizada. Aí, ó. Já vamos chegar ali, bater umas fotinhas ali. Beleza? Nem deu tempo de ir lá, gurizada. Ele já tá saindo ali, ó. Vamos ver se a gente vai filmar ele aqui. Eita, me enrolei no fio de luz. Aí, ó. Te liga. Batejão. Acho que é do TR Misa, gurizada. Na Badana. É ele mesmo, gurizada, aí, ó. R-Bios, lá. E aí, gurizada? Viemos aqui pra entrada agora. A gente vai ir lá na saída, lá. Dessa ainda vai ser aqui, ó. Lá de no posto, pá. Ele vai entrar ali, pá, pá, pá. A Badana vai encostar ali, ó. E o bagulho vai filmar pra nós de novo, ó. O bagulho vai filmar com o celular aí. Beleza? Fazer um gravamento por trás das câmeras. Temos um cameraman. Câmera man. É, os gurias. Temos um gravamento por trás das câmeras. A Hardana vai filmar. Temos um gravamento por trás das câmeras. Temos um gravamento nozzo, né. Temos um gravamento pra abrir achona. Ágいます. Quero Jahren. Temos um gravamento por trás das câmeras. Temos um gravamento. E aí, meu, o que você tem a dizer sobre esse momento? Loucuragem, né, meu? É que não dá pra sentir o cheiro no vídeo, mas já vem aquele cheiro de maracujá, né? Cê tá doido. Aí, ó, carro do homem. Bandeirona lá dentro, será que dá pra ver? Acho que pega ali, ó. É de BN, hein? Ele tá carregado de maracujá, gozada dele. Acho que é refugio. Dá pra sentir o cheiro do maracujá por aqui. Cê tá doido. É a safra, meu patrão. Esse ano não peguei muita cena safra aí, mas... A galera tá subindo tudo no cider, né? Daí não dá pra ver. Mas aí, tá carregado de maracujá, te liga. Tá do outro lado ali. Deu o máximo de desino na chegada ali. Depois cê vai pegar o máximo da saída também. Aí, olha só lá, tá filé. Largar da frente, né, gurizada? Olha. Chama. Como é que tá o nível na frentinha, meu patrão? É os bonitos, pai. Vamos ver se vai fazer o vídeo ali daí, gurizada. Ele foi lá no posto... Pegou um negócio pra comer. Aí eu já voltei com a cena, beleza? Chama. Tchau. 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 Fechou então, gurizada. Tamo em casa já aí, ó. Pra finalizar, mais um Didi de Flogueira, beleza? Terminamos de editar umas fotos ali, já vou mostrar pra vocês aí pra manter aquele padrãozinho. Chama aí, gurizada. Como é que tá o nível nas fotos assim? Cê tá doido. Começar com as fotos do Iveco ali, gurizada. Eu até cheguei pra mostrar pra vocês ali no vídeo, eu acho, né? A tela da câmera ali. Aí, ó. Chama. Essa aqui, né? Já vai largar na página, mas cê tá doido. Deu massa, né, gurizada? Deu massa as fotos aí. Tu é doido. Esse Iveco aí é top, gurizada. Não tem pra bater, ó. Por onde passa, para o rolê, meu patrão. É uma edição... Edição limitada ali. Da Iveco, é? Twist Edition, acho que é o nome. Te liga, cê tá doido. E eu tinha falado no vídeo, gurizada, que nós nunca tínhamos gravado o Didi de Flogueira desse caminhão, mas acho que ele ainda gravou uma vez. Se eu não me engano, foi... Eu vou botar aqui, gurizada. Eu vou botar, vou deixar certinho aqui o vídeo, qual que foi. Mas não faz muito tempo não, gurizada. Foi ano passado ali. No meio do ano passado, acho que foi. Só dele passando ali na frente da avança. Ele era outro motorista, não era esse mesmo motorista. Então ele já apareceu no Didi de Flogueira. Ele só não apareceu assim, em detalhe, parado. Igual eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje. Mas é isso aí, bora continuar as fotos aqui. Aqui, ó. Aí a gente foi pro... No outro dia a gente foi pro... Pro Maioc lá, esperar o ET, né, gurizada? E daí tava esse Atego ali do Misa. Atego do Misa tava parado ali. Teve mais uma fotinha aqui, ó. Dele saindo. No grava, patrão. Como é que tá o nível assim do brilho das rodas? Chama? E daí também aqui, ó. O parceiro ET, depois que ele encostou no post ali, ó. Más pra caramba as fotos também. Cê tá doido? Como é que tá o nível da frentinha, cara? Padrão dos guris, né? O ET também acho que não tinha aparecido em nenhum Didi do Flogueira, gurizada. Eu tinha filmado ele, o cavalinho, só lá na festa do GBN. No final do ano ali. Mas o conjunto inteiro assim, não apareceu. E daí, antes de eu finalizar o vídeo, isso aqui foi tudo no domingo, gurizada. Na segunda-feira, eu fui tirar foto do meu parceiro Samuca. O parceiro Samuca ali da TRCon, te liga. Cê tá doido? Como é que tá o nível assim, cara? Da inclinação do carro, meu patrão. Chama. O parceiro Samuca também já apareceu nos Didi do Flogueira aí. Aproveitei pra tirar umas fotinhas massa dele. Fechou então, gurizada. Nós vamos se enrolar muito aqui pros vídeos não ficarem muito longos. Nós estamos tentando manter ali uma média de 10 a 15 minutos no máximo ali nos vídeos pra não ficar aquela novela também, né? Que fica ruim de assistir. E sempre quando dá mais de 15 minutos pra cima. A não ser um vídeo de evento, né, gurizada. Mas quando dá mais de 15 minutos pra frente, nós tenta dividir em mais partes ali o vídeo. E daí fica tudo certo, beleza? Valeu. E nós estamos juntos. Segue nosso Instagram lá que vai estar saindo todas essas fotos aí. E até a próxima. Tchau.